Olá amigos, vamos fazer uma ração nessa aula para vacas de 8 a 20 litros de leite com silagem, silagem de milho, ok? Então, ração para vacas com produção de 8 a 20 litros de leite com menos silagem de milho. Vou fazer uma série de aulas aí. Eu vou usar nessa aula a minha planilha de formulação de ração para vacas leiteiras, formulação de ração total para vacas leiteiras. Caso você queira adquirir essa planilha, ela está disponível no curso de formulação de ração para vacas leiteiras, que está na descrição desse vídeo. Então, caso você queira adquirir essa planilha, essa e muitas outras, essa planilha está no curso de formulação de ração para vacas leiteiras. O link do curso está na descrição desse vídeo aqui. É só você ir na descrição do vídeo, tem o link do curso, desse curso de formulação de ração e de outros cursos que eu tenho sobre gado de leite, tá? É só ir na descrição do vídeo. Então, se você quiser adquirir essa planilha, é só fazer o curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Vamos lá? Formulação de ração para vacas leiteiras com silagem. Primeira coisa que eu vou fazer é ver o peso das minhas vacas. Eu vou fazer ração para vacas de 500 quilos, peso médio, e eu vou usar silagem de milho. Consumo de silagem de milho para uma vaca de 500 quilos. Uma vaca de 500 quilos come 2% do peso vivo dela em silagem de milho, dá 10 quilos de matéria seca dia, com 30% de matéria seca. E isso é um teor médio, né? Varia de 30% até 35% de matéria seca. Mas vamos botar com 30% de matéria seca. Uma vaca come no máximo, uma vaca de 500 quilos come no máximo 33 quilos de silagem de milho verde por dia, tá? Esse é o consumo máximo. Vamos lá fazer a primeira ração. Vaca de 8 litros de leite. Uma ração para vacas de 8 litros de leite. Vou usar a vaca 4, a vaca com 500 quilos de peso vivo. Vou pegar a exigência nutricional dela. Vou selecionar, vou copiar aqui, ó. Essa exigência nutricional dessa vaca. E vou colar aqui nessa parte, ó. Digitar ou colar a exigência nutricional dessa vaca. Vou colar valores. Colar na segunda opção, ó. Valores. Não é a primeira, é a segunda opção valores. Aqui está a exigência nutricional dessa vaca. Consumo de matéria seca. Quilo de NDT dia. NDT significa nutrientes digestíveis totais. Simboliza a energia que o animal precisa ingerir por dia para atender as suas exigências de mantença e produção. Quilo de proteína bruta por dia. Quilo de proteína degradável no rumen por dia. Quilo de cálcio e quilo de fósforo que o animal precisa ingerir por dia, tá? Aqui eu tenho o primeiro passo. Relação volumoso concentrado. Qual a relação de volumoso concentrado que eu vou utilizar para essa ração? 75% de volumoso. Eu posso usar de 70% até 100% de volumoso para uma vaca dessa de 8 litros. Mas eu vou usar aqui, no máximo, para a silagem de milho, 75% de volumoso. E vou ver o consumo dessa silagem. Lembrando que uma vaca come no máximo 33 kg de silagem verde por dia. Eu usando 75%. O que é essa relação volumoso concentrado? Uma vaca leiteira, ela não come só alimentos volumosos. Ela precisa comer alimentos volumosos e alimentos concentrados, tá? Quanto menor a produção de leite, mais volumoso, menos concentrado. Quanto maior a produção de leite, menos volumoso e mais concentrado. Então, quanto maior for a produção de leite de uma vaca, mais concentrado eu tenho que incluir. Eu vou fazer ração aqui para vacas de 40, 50 litros, você vai ver a diferença, tá? Mas quanto menor a produção de leite, mais volumoso e menos concentrado. Então, nesse caso aqui, eu posso usar uma relação de 75% de volumoso e 25% de concentrado, tá? Por que eu não posso colocar mais volumoso? Porque nós vimos aqui na primeira planilha que o máximo que essa vaca de 500 kg consegue comer é 33 kg de silagem verde por dia. Então, se eu colocar 100% de volumoso, ela vai ultrapassar o consumo, ultrapassar aquilo que ela consegue consumir, ó. Se eu botar 100% aqui, ó, vai dar um consumo de 43 kg de silagem. E essa vaca não consegue consumir isso, tá? Então, o máximo que eu vou colocar aqui é 75% de volumoso, que dá um consumo aí de 32 kg, ela come no máximo 33, então tá ok, tá? Os outros 25% vai ser o quê? Os outros 25% vai ser concentrado. E aqui eu vou usar o quê no alimento concentrado? Eu tenho que fechar aqui 100% de concentrado, ó. Então, eu botei aqui 67% de milho em grão moído, tá? 26% de farelo de soja, 2% de ureia, 5% de núcleo mineral, fechei 100% do concentrado, atendi 100% da exigência de consumo, tá? Atendi os 100% da exigência de consumo. A exigência de energia, atendi aqui, ó. O animal tem uma exigência de 58% de exigência em NDT. A minha ração tem 64%, ou seja, passou 6%, mas eu consegui atender a exigência nutricional desse animal em 110%. Está atendida a exigência nutricional do animal. Eu poderia aqui substituir esse milho, uma parte desse milho, por uma casquinha de soja, ó, que tem menos energia, né? Que tem menos energia. Eu iria baixar um pouco a energia, tá vendo, ó? Já baixou a energia. Ou eu poderia substituir até, né? Então, eu poderia usar uma casquinha de soja com menos energia, né? Atendeu aí em 100% e a proteína também em 100%. Vamos deixar assim, então. 30 para 100 quilos, né? 30 para 100 quilos, 30 quilos de milho em grão moído, 37 quilos de casquinha de soja, 26 quilos de farelo de soja, 2 quilos de ureia, 5 quilos de núcleo mineral, fechando 100%. Atendi 100% à exigência do consumo de matéria seca, atendi 108% à exigência de energia, atendi 100% à exigência de proteína, atendi à exigência de proteína degradável no rumo, ó. Exigência é 7, eu consegui fazer 8, até passou 1%. Atendi à exigência de cálcio, de fósforo, tá tudo ok. A relação cálcio e fósforo na dieta, o ideal é em torno de 2 para 1, no máximo, cerca de 3 para 1. A relação nessa dieta aqui está em torno de 3 para 1, de cálcio e fósforo, está dentro da normalidade. O que você não pode é ter uma relação maior de fósforo em relação ao cálcio, tá? A relação 3 para 1, cálcio e fósforo, tá ok. Quanto que essa vaca consome por dia, professor? Essa vaca consome por dia é 32,25 quilos de silagem de milho dia e 3,5 quilos de ração concentrada. Mais uma vez, como é que ficou essa ração? Essa ração tem 27 proteína bruta, 72 GNDT. Uma ração aí com 30% de milho em grão moído, 37% de casca de soja, 26% de farolho de soja, 2% de ureia, 5% de núcleo mineral, fechando 100%. Essa vaca vai comer 3,5 quilos dessa ração com mais 32 quilos de silagem de milho. A planilha tem uma série de ferramentas, faz avaliação econômica, a planilha tem uma série de ferramentas para você fornecer. No curso de formulação de ração, eu mostro a planilha todinha, tá? Ração para vaca de 10 litros. Fiz a mesma coisa, vou usar a vaca 4, tu vim aqui, selecionei a exigência nutricional, copiei, vou colar aqui, colar valores. Aqui a mesma coisa, uma vaca de 10 litros, vou usar a mesma relação, volumoso concentrado, 75% de volumoso, 25% de concentrado, tá? Essa vaca está consumindo 32 quilos de silagem de milho, minha ração concentrada vai ter 60% de milho em grão moído, 8,3% de casquinha de soja, 25% de farolho de soja, 2,2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechou 100%, tá? Aqui atendeu a exigência em energia, em 112%, a exigência de proteína em 100%, atendeu proteína degradável no rumen, atendeu cálcio e fósforo, ok? Quanto que esse animal come por dia? Esse animal come aí 32,25 quilos, 32,25 quilos de silagem de milho por dia, e 3,5 quilos de ração concentrada por dia. Ok? Ok, beleza. Vamos lá? Vaca de 12 litros de leite, mesma coisa, vou usar a vaca 4, com 500 quilos de peso vivo, selecionei, copiei, vou usar uma relação de 70% de volumoso, vaca de 12 litros, e 30% de concentrado, estou usando mais concentrado. Essa ração vai ter 68,8% de milho em grão moído, 25% de farolho de algodão, 2,2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechou 100%, atendi em 112% a exigência de energia, 100% a exigência de proteína, proteína degradável no rumo atendido, cálcio e fósforo atendido. Uma ração com 23 de proteína e 77 de NDT. Essa vaca come 31 quilos de silagem de milho por dia, e 4,5 quilos de ração concentrada. Ração concentrada com a fórmula bem aqui. No curso de formulação de ração, eu mostro com mais detalhes essa planilha, com todas as ferramentas que ela tem. Ela calcula a viabilidade econômica, calcula a área a ser plantada de volumoso, calcula o custo total, o lucro por vaca a dia. É uma série de ferramentas que ela tem. Calcula até a quantidade de ração que você vai fornecer, por exemplo, no vagão forrageiro. Então, no curso de formulação de ração, eu falo mais especificamente sobre cada, sobre cada, sobre cada, sobre essa planilha, né? Ração para vaca de 15 litros de leite. Vamos lá, peguei a mesma vaca de 500 quilos, vaca de 500 quilos de peso vivo, vou selecionar a exigência nutricional, vou copiar, vou colar aqui, colar valores, vaca 4, aqui eu já vou usar 65% de volumoso e 35% de concentrado. Vai aumentando a produção de leite, eu vou diminuindo o volumoso, aumentando o concentrado. 65% de silagem de milho, 35% de ração concentrada. Essa ração concentrada vai ter 69,8% de milho em grão moído, 10% de farelo de trigo, 15% de farelo de soja, 2,2% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando 100%, tá? Atendeu em 111% a exigência de energia, em 100% a exigência de proteína, proteína degradada no rumo, em cálcio e fósforo atendido. É uma ração. Quer ser mais preciso? Vamos lá. 2,3... Aí, atendi. 100% a exigência... 29,7... Atendi em 100% a exigência de proteína, 111% da energia, proteína degradável no rumo, em cálcio e fósforo. Quanto que essa vaca come por dia, professor? Essa vaca come por dia 31 quilos de silagem de milho, com mais 5,7 quilos de ração concentrada. Tá? Como é que é a ração, professor? 5,7 quilos de ração e 31 quilos de silagem. Vamos lá. Para 100 quilos, 69,7% de milho em grão moído, 10 quilos de farolho de trigo, 15 de farolho de soja, 2,3% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando 100% ou 100 quilos. Lembrando, se você quiser adquirir essa planilha, é só fazer o curso de formulação de ração total para vacas leiteiras. Chegamos na última ração, o animal de 500 quilos, produzindo 20 litros de leite. Vou selecionar aqui. Copiei, agora vou colar. Ok? Vou usar uma relação 60% de volumoso, 40% de concentrado. No concentrado, eu tenho 75% de milho em grão moído, 19% de farolho de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechou 100%. Atendi 100% à exigência de energia, de proteína, proteína degradável no rumo, e cálcio e fósforo. Uma ação com 22 de proteína bruta, 79% de NDT. Ok? Esse animal come 32 quilos de silagem de milho por dia e 7 quilos de ração concentrada. 7 quilos de ração concentrada e 32 quilos de silagem de milho. Quer de novo a ração? Vamos lá! Para 100 quilos, 75 quilos de milho em grão moído, 19 quilos de farolho de soja, 2 quilos de ureia, 4 quilos de núcleo mineral, fechou, 100% ou 100 quilos. Na próxima aula eu vou fazer ração para vacas de 25 até 50 litros de leite. 25, 30, 40 e 50 litros de leite. Ok? Vacas mais pesadas com 550 quilos de peso vivo. Então, se você quiser adquirir essa planilha de formulação de ração, se você quiser adquirir essa planilha de formulação de ração, é só você ir na descrição desse vídeo que tem o link do curso de formulação de ração. Clicando nesse curso, clicando nesse link, na descrição do vídeo tem o link para o curso de formulação de ração, um curso completo que vem com todas as planilhas de formulação de ração. E você não pode perder, não pode ficar de fora desse curso. Na descrição do vídeo também tem vários outros cursos sobre gado de leite, como comprar e avaliar vacas leiteiras. Tem uma série de cursos, uma série de outros cursos aqui falando sobre vacas leiteiras. Tá bom? Um abraço, até a próxima.